E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, deixa eu guardar essa arma, mais um vídeo de fugindo do apocalipse zumbi, tô aqui numa, um lugar de refugiado de pessoas que conseguiram sobreviver, inclusive tem muitas aqui debaixo desse túnel, acho que vocês não, eu vou sair daqui, vou ter que sair, mas no último vídeo, a gente fugindo ali, vamos tentar encontrar o Franklin, infelizmente, encontramos o Franklin infectado, exatamente, e agora, a nossa missão é em busca do Trevor, mas o Trevor fica lá pra cima, no outro norte do mapa, é, o que tá acontecendo aí filho, então a gente tem que atravessar praticamente o mapa inteirinho, pra tentar, tô ouvindo barulho de rato aqui, pra encontrar o Trevor, então o negócio é o seguinte, eu já vi com o pessoal aqui, eles vão me conseguir um veículo, um carro, ih caramba, subi aqui pra que, subi sem querer véi, ih, não desce, ó B, ó B, ué, nós temos que, ó tem, ué, o que tá acontecendo véi, ih, eu tô bugado maluco, então a gente vai ter que encontrar aqui um carro pra atravessar o mapa inteirinho do jogo, na verdade eles tem aqui uns carros aqui, e eu vou ver um pra, tá frio né, você pode ver que o, tá frio nos Estados Unidos, então, caraca, olha o carrinho dos mindingos, maluco, bagulho doido aqui, bagulho sinistro, é, onde eu, onde eu saio aqui, cara, ó, vários, vários, várias camas aqui, ó, no, nos vagões, o lugar onde a gente tá descansando aqui, então aqui tá o sobre, alguns sobreviventes, ó, tem alguns mantimentos, alguns sobreviventes estão nesse local, o que que tem aqui? olha, véi, o que que é aquilo? na fábrica de arma, vou pegar uma arma, olha quanta arma aqui, véi, vou pegar uma arma que eu vou ter que sair, eu tô com uma pistola, mas eu vou precisar de outra arma, mano nossa, olha essa metralhadora, merda enfim, olha, tem até um computador funcionando aqui, véi vambora, galera, vambora, vambora, vamo atrás do Trevor dizer pra, sem a gente encontrar ele, provavelmente ele deve ter feito alguma base e, vamo trazer ele pra cá, porque aqui acho que tá mais seguro que qualquer outro local ó, como é que é aqui, mano todo fechado, véi aqui é muito, como é que eu faço? ó, tem até, tem até umas metralhadoras ali, ó acho que eu vou ter que subir, dá pra subir aqui? tem até umas metralhadoras um dos caras aqui, mano, ninguém entra aqui, véi mas como a gente vai precisar sair ó tá vendo aí? vamo lá, vambora eu acho que o carro tá lá na lá na frente tem enferrujado aqui, cara e aqui não, aqui não tem zumbi, mano e não tem zumbi eu não sei onde os caras guardaram os carros, mano eu não sei se é do outro lado ou se é desse lado aqui eu, eu acho que não é desse lado, mano cadê a zumbi? a cidade tá com energia algumas partes tem energia ali tá fechado? não tem um zumbi aqui, mano o que que tá acontecendo? ali, ali, a zumbizada aí, a zumbizada a zumbizada, a zumbizada vamo voltar, galera vamo voltar, vamo voltar não é desse lado não que que tá os veículos, mano é lá do outro lado vamo voltar aqui, galera, ó caraca, mano ih, caramba o zumbi aqui olha esse carro mano, que louco, véi tomar cuidado pra não tomar uma mordida nas costas aqui bom, cara vamo lá tentar resgatar o Trevor, véi até que ele tá vivo, né antes eu vou ter que pegar uns uns mantimentos aqui, véi mira meu Deus entra no carro, bora caraca, que susto veio dois bolado, véi vai daqui, diabo ruim tá ficando de dia como é que tem energia na cidade bom, o negócio é o seguinte, mano vamo tentar encontrar aqui uns mantimentos pra gente dar conta de chegar lá, galera vou ter que encontrar um posto aqui aqui em aquelas aquelas lojas de conveniência mano, esse carro é da hora olha os bicos nele, mano as pontas bagulho doido, mano vamo ver se a gente encontra tem um posto pra cá não tem? eu não lembro onde tem um posto, mano só sei que a gente precisa encontrar um posto porque lá nesses postos tem comida, mano caraca, olha a quantidade de zumbi aqui bom que esse carro reboca geral olha isso, maluco que louco bom, o negócio é o seguinte vamos encontrar um posto porque aí lá a gente pega comida beleza não sei qual é a situação como vocês estão vendo tá frio pra caramba começando a neve não sei qual é a situação do Trevor a gente não sabe nem se o homem tá vivo né, mano e esquema aquela bolinha azul lá são sobreviventes, mano são sobreviventes vamos tentar se eu não me engano são sobreviventes tentar ajudar uns, cara porque se eu for com eles pra lá vai ser melhor ali, ó o carrinho vermelho ali, ó tá vendo no mapa? vamos tentar falar com eles ali dá pra tirar daqui qualquer coisa, né se tiver alguma merda aqui, ó estão parados parece tô na rua de cima, mano tá de sacanagem vamos subir lá muito bem cadê eles? é isso aqui? é esse carro aqui? ei, preciso de ajuda vou tentar falar com eles lá, galera parece que são ali, ali, ali ei ei, ei estão atirando no zumbi calma aí, calma aí peraí peraí, irmão ih, caramba estão atirando em mim sai nossa estão atirando em mim não morre não vou pegar a metralhadora ué ué meu Deus fizeram inimigos eram inimigos pegar a arma deles esse carro aqui esse carro aqui é da hora, hein vou furar o pneu, mano pra ninguém pegar vou tocar a arma do Al Capone, velho pelo menos tem bala pra cacete, né galera, achei que eram amigos, mano não é, mano eu vou pegar bastante mantimento aqui vamos lá pra casa do Trevor isso aqui é o que? dá pra pegar? um zumbi comendo o cara, mano morre duro que essas armas tem muito pouca bala, velho sempre tem muita pouca bala mas os caras me deram essa metralhadora, velho aqui tem bala tem bastante bala olha eles comendo entendi eu não entendo porque os zumbis não comem as suas próprias carnes não é? faz sentido, né bom, enfim vambora quase fomos atacados aí, velho a casa do Trevor ele fica pra cá, ó aqui, ó tem uma vendinha, galera então a gente vai passar aqui pegar mantimento e depois vamos vir aqui na casa do Trevor ah, aqui também tem uma mas a gente vai passar nessa dali bom, galera chegamos aqui mano, tá muito frio, cara tô pensando em passar a noite aqui, mano tá que dá pra fechar olha outro carro vermelho ali, mano tá que dá pra fechar a porta aqui pro zumbi não entrar mano, abre por que essa porta não quer abrir, velho quebrar aqui pra entrar muito bem, galera vamos pegar comida aqui, velho tem que arrumar uma mochila, né pegar uma mochila ali na van quase amanhecendo mano, a neve engrossou, cara caraca, o chão tá todo cheio de neve o zumbi ali nossa eu peguei uma sniper lá caraca tem uma sniper agora olha as armas que tinha lá maluco muito bem bora ir lá no trevão bora ir lá no trevão ainda muito frio, velho vamos lá vamos lá, galera tentar resgatar ele espero que ele esteja bem morre olha a quantidade de neve maluco isso aqui foi do dia pra noite do trevão o jogo acabou fechando depois é meio chato de coisar tudo de novo tá chovendo tem alguns zumbis aqui eu vou encontrar algum lugar aqui de entrar, mano provavelmente o trevão deve estar vivo, cara deve estar vivo aí como é que eu entro aqui, mano certeza que ele deve estar vivo, galera um zumbi aqui entramos, entramos quem é esse? ih, caramba é o Ron aqui é o Ron e um monte de zumbi aqui meu Deus caraca, o Ron tá morto os zumbis estão entrando bom, galera é a hora de entrar ih não o Trevor virou não creio o Trevor virou galera olha aí olha aí, véi não caraca, eu não acredito ali, mano ele virou velho ih, caramba ele tá me batendo aqui vou virar zumbi bom, galera o vídeo vai ficando por aqui infelizmente graxa que é um caramba pra fazer o Trevor zumbificado mas encontramos ele aí nessa situação como assim o Franklin yeah bom agora no próximo vídeo se gostou clica no gostei compartilha nós estamos juntos valeu fui